Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Stark e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso queridíssimo canal. Pois é, é o seguinte, como vocês viram aí no título, na thumb, no próprio vídeo, hoje a gente vai estar regredindo um pouquinho no tempo, obviamente, não na qualidade. Porque pensa num joguinho que tem muita qualidade, galera, muita qualidade mesmo. É esse jogo aqui. Cara, print, eu nem sei o que seria, viu? Menu, account, frame, eu gosto de mudar o frame, hein? Gosto de deixar o frame diferenciado. Só não sei qual que eu vou deixar. Pode ser esse aqui, esse aqui é feio. Não sei, mano. Pode ser o 8, vai? Bom, Pokémon Crystal, é isso aí. Pra quem não conhece, galera, vou explicar pra vocês rapidinho. Em 1999, ano esse que a maioria, talvez, de vocês ainda não tinha nem nascido, né? Nem eu. Não, tô brincando, eu já tinha nascido já. Mas, enfim, eu era bem pequeno, mas isso não vem ao caso agora. Porque eu tô querendo dizer o seguinte, em 1999, a Game Freak, ela lançou Pokémon Gold e Silver. Quer dizer, Pokémon Gold e Pokémon Silver. Dois jogos diferentes, né? Trazendo aí, introduzindo a região de Jotô. Olha que legal. Região muito amada, né? Muito querida. Eu, particularmente falando, gosto muito de Jotô. E em 2000... Olha, se eu não estiver falando merda, tá? Pode ser que não lançou em 1999 coisa nenhuma. Eu tenho quase certeza que é 99. E aí, no ano seguinte, 2000, embora no menu ali tava marcado 2001, eu dei um Google aqui rapidinho e eu vi que foi o ano de 2000 que lançou. Talvez lançou primeiro no Japão em 2000 e depois em 2001 e o resto do mundo. Eu não sei. Eu sei que por esses tempos aí lançou esse jogo, que é o Pokémon Crystal. E... Não precisa de muita explicação, na verdade. Eu não vou colocar o nome de Gold, não, porque eu tô jogando Crystal. Não, eu posso colocar assim. Eu colocar Gold e eu coloco Silver aí no outro cara, é verdade. Enfim, o que eu tô tentando dizer e não tô conseguindo. Ah, é, eu tô meio zoado aqui. Garganta, tosse, essas coisas. Então, não repara, tá? Mas, enfim. Sabe o Emerald? Sabe o Platinum? Tipo, uma versão melhorada dos seus antecessores? Então. Sabe aquela famosa frase, que nem que igual, só que diferente? Pois é. É a mesma coisa do Crystal. Aliás, isso começou com o Crystal, né? Se você pegar a franquia Pokémon, o Crystal foi o primeiro que veio nessa pegada. Tipo assim, ah, pega o melhor dos dois jogos e lança uma nova versão. Porque até então tinha sido lançado o primeiro de todos, que foi o Green, né? Só no Japão. Aí depois acho que saiu o Red e o Blue pro resto do mundo. Aí tem o Yellow, que é a parte, né? É uma parada mais voltada ali pro anime. É, não sei se Yellow pode ser considerada uma versão melhorada de Red e Blue. Eu acho que o Yellow, a pegada é um pouco diferente. Mas se o Yellow já trouxe essa premissa primeiro, então vocês perdoam a minha informação. Mas até onde, assim, a minha mente alcança, o Crystal foi o primeiro. E vocês sabem que... Monday, Monday, Monday é a segunda? Tuesday, terça, witness, é isso mesmo. Monday. Hoje é Monday. Então, assim, a ideia é a mesma que o Emerald da vida. Eu coloquei 9 e 10, não sei nem porquê. Não é esse horário, não. Pois bem. Só que aí, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. É... Eu, eu, particularmente falando... Ah, que lixo, mano. Puts, grilo, eu não acredito nisso. Eu ativei o Real Time Clock, coloquei 9 e 10. Olha aí o jeito que ficou o bagulho, mano. Meu Deus do céu. Já vou ter que resetar essa porcaria. Não, não dá, galera. Sem condição. Vocês gostam daquilo ali, mano? Aquela coloração tá muito ruim, mano. Eu sei, vocês podem estar me chamando de chato agora. Mas é verdade, velho. Ficou muito ruim, mano. Não fica legal. Não adianta, mano. Vamos de novo, vamos de novo. Desculpa aí, galera. Desculpa aí. Desculpa aí. Agora aqui que é o momento, né? Day. Isso é dia. Ah, tá. Durante o dia, durante a noite. Entendi, entendi. Night. Morning. Morning e amanhã. Ah, tá explicado, né? Ah, mas não tinha colocado 9 da manhã aquela hora e tinha ficado uma merda mesmo assim? Se eu colocar durante o dia... Vou colocar assim, meio-dia, então. Que tal? Meio-dia. Eu duvido que meio-dia fique ruim. Não, é impossível que meio-dia fique ruim. A não ser que aquilo lá é o meio-dia. É o sol estridinho. Não era, era 9 horas. Tá, vamos ver se agora eu acerto aqui, galera. Cara, eu não vou correr, não tô com pressa, tá? Só pra deixar claro aí, não vai ser speedrun. Não sei nem se isso aqui vai ser série. Também não vai ser até zerar, porque eu não vou conseguir ficar aqui até zerar. Não sei se vai ser série. Pode ser que seja um único vídeo e depois eu desapareça por mais uns dias. E quando eu voltar, volte com outra coisa. Ou não. Ou pode ser que amanhã mesmo já tenha o parte 2. É claro que isso depende de N fatores. E sim, o like de vocês também é um desses fatores. O comentário principalmente, o feedback. Saber se tem gente que realmente apreciou aí o vídeo e desejaria ver uma série ou não. Então assim, vai depender muito de vocês. Mas pra ser honesto, eu acho que depende mais de mim do que vocês nesse caso. Porque vai depender do meu pick, do meu ânimo pra jogar isso aqui. Como eu falei, galera. Esse jogo é muito bem feito. Ele é muito bom. Ele é incrível. Nossa, 12.01pm. Bixi, pm vai dar ruim, mano. PM vai ficar de noitão. Is it daylight saving time now? Sim, senhor. Não, não é ok, não. Jesus Christ, man. Yes, bro. Please, come on. E sabe usar o telefone? Puxa vida, eu acho que eu sei. Quer ver que vai estar a mesma coisa? Não, melhorou. Beleza. Menos mal já, um problema a menos. Qual que é o lance, então, Stark? Porque vem aquela pergunta, né? Pô, se o jogo é bom. O próprio cara que tá jogando tá falando que o jogo é bom. E... O que mais que precisa? Se a galera apoiar, tecnicamente, nada impediria o cara de continuar uma série. Pois é. É que eu, particularmente falando, não sou tão fã, assim, desse estilo. Estilo GBC pra trás, entendeu? Eu sei que, pra muita gente, a galera prefere esses daqui do que os GBA e até que os de NDS. Vai depender também de vários fatores. Nostalgia. Às vezes os caras só jogaram esses primeiros aqui. Ou ainda que jogou outros, esse daqui é mais marcante, tá acostumado já. Agora, pra mim, que comecei com o GBA pra cima, GBA, NDS, e pulei os GBCs da vida e os GB, que é Game Boy, Game Boy Color, aí eu estranho até hoje, entendeu? Então, eu olho pra esse gráfico aqui, não vou dizer que, nossa, é injogável. Não, não é nesse nível também. Tá bonitinho, tá bem feitinho. É bem feito, só que é nessa pegada aqui, mano. Então, eu não sei se eu vou hypar, entendeu? É, mas eu já zerei esse jogo, tem uma série lá no outro canal, no Geração Power Up, pra quem não sabe. Uma série muito bem vista ainda, diga-se de passagem. E aí, deu vontade de jogar de novo. Galera, sempre pede um GBCzinho, e eu nunca faço porque eu não curto tanto. E aí, eu falei, cara, dessa vez eu vou fazer diferente, hein? Dessa vez eu vou pra cima, mano. Então, estamos aqui, galera. Estamos aqui com esse intuito. E tá meio lento, né? Nossa, olha como tá lento, cara. Jesus, man. Só que se aí, se eu coloco pra acelerar, vocês não têm noção do quão rápido que fica o negócio. Fica absurdaço, mano. Absurdaço total. Quer dar um nickname pro Totoday ou nem a pau. Nickname não é comigo, não, mano. Mas é isso. Se eu curtir, se eu hypar, se vocês gostarem também, a gente pode até fazer uma série. Se não, fica por isso aqui mesmo. E antes que vocês me perguntem a respeito do jogo, não sei se tem gente nova aí no canal. De repente tem, né? Mas pra você que não sabe, eu não deixo links na descrição, certo? Então, nem adianta pedir a minha versão pra eu deixar algum link e tudo mais. Mas se você quiser perguntar onde é que eu consegui o game, aí eu posso até te responder agora. Eu pesquisei no Google Pokémon Crystal e lá que eu consegui. Resposta medíocre, né? Mas é... Resposta medíocre pra uma pergunta cretina, né, mano? Vamos dizer assim. Mas assim, você consegue encontrar. Você é inteligente pra caramba, mano. Só que aí é que tá. Tem um Coringa aí na parada. Tem um Mystery. Eu não tô jogando a versão padrão do jogo. Por vários motivos. É... Um deles... É que eu gosto de... Sempre que jogo um jogo do Pokémon, eu gosto de ter a liberdade de poder usar qualquer Pokémon que tem no jogo. E... Vocês sabem que... A gente é capado disso, normalmente. Capado pelos Pokémons exclusivos. De outras versões, né? E também capado por evoluções que só seriam possíveis através de troca. Então, eu não gosto disso. Eu acho isso uma porcaria. E aí eu vou lá e eu mesmo randomizo. Num sentido que, na verdade, não é randomizar coisa nenhuma. É só... Tornar as evoluções por troca possíveis de fazer naturalmente. Só que aí, nesse caso, eu não teria como conseguir os demais Pokémons. Mas, aqui, nesse Crystal que eu tô jogando, ele é literalmente uma versão totalmente alternativa. Ou seja, eu não simplesmente peguei o Crystal original e coloquei lá no randomizador e saiu isso aqui. Não, não. Isso aqui é uma versão editada. Pra quem quer baixar essa versão aqui, eu posso passar o nome. Chama Perfect Crystal. Certo? Dá uma pesquisada aí que você vai encontrar. Perfect Crystal. E tem várias coisas interessantes aqui. Várias coisas mesmo. Mas, nada que modifique demais o jogo, sabe? Então, assim, os treinadores ficam mais fortes. O que mais? Tem itens agora que vai ser vendido nas lojinhas que outrora era impossível. Só por Mystery Gift. Se eu quiser fazer, por exemplo, a quest do Celebi. Eu consigo fazer a quest do Celebi. Vários detalhes, assim, que deixam o jogo muito melhor, sabe? Tipo assim, reposicionou as aves lendárias pra lugares que fazem muito mais sentido. E coisas desse tipo. Até alguns sprites, pra quem não sabe, galera, eu também não sabia. Esse jogo aqui, a versão japonesa dele, né? Ela tem uns sprites aí que, por algum motivo, eles eram polêmicos. E aí, quando saiu pra versão pro resto do mundo, que é a que normalmente a gente joga, eram sprites um pouquinho diferentes. Então, parece que os caras, eles colocaram nessa versão esses sprites originais, sabe? Eu acho que, por exemplo, treinadora Pokémon nesse jogo, que tá na água, ela vai tá com traje, né? Biquíni, vamos dizer assim. Maior, sei lá. Isso na versão original. Eu acho que eles censuraram quando foi pra versão do resto do mundo, mas aqui vai tá, né? Do jeito que foi criado. E nesse momento, já tem uma galera pesquisando aí, como é que faz pra baixar o jogo, né? Mas, galera, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, mano. Joga pra você curtir os Pokémon, velho. Porque se for pra você daí, mano, nem vai compensar. Vai por mim. E o que mais que tem, Starkão? Cara, mudancinhas nesse sentido. Ah, é. Parece que o Red, por exemplo, o Red tá level 100. Porque ele é o melhor treinador do mundo aqui, né? Então, pô. Você vai enfrentar um Red level 100. Se você chegar até lá. Ah, uma outra coisa muito legal. Dá pra você fazer rematch com outros líderes a hora que você quiser. E as TMs, elas são reutilizáveis. Então, nossa, tem muita coisinha, assim, que foi modificada, implementada, que deixa o jogo muito melhor de se jogar. Pra nós que estamos acostumados com os novos estilos. Então, eu achei por bem jogar essa versão. Achei que valeria muito a pena. Então, assim, se você quiser realmente jogar essa versão que eu tô jogando, você nem vai precisar se preocupar com um programa pra randomizar nem nada. Você vai ter que aplicar um patch, isso sim. Então, assim, aplica o patch do Perfect Crystal e já era. Seja feliz, jogue, desfrute do game. E se eu for fazer uma série de fato, se a gente for até zerar isso aqui, eu quero montar uma equipe bem legal. Então, assim, a gente já tem, por exemplo, o Totodark vai virar um Feralilenda. E aí, eu quero colocar outros bichos monstruosos junto, entendeu? Que daria um bom time. Eu gosto muito do Ambryon, mas eu também gosto do Ispion. Eu acho que os... Pelo menos um dos dois, assim, é indispensável pra uma equipe bem montada, bem bacana. Um Anfaros seria bem legal também. Eu gosto bastante do Anfaros. Um Kingdra é muito louco, só que aí repete o tipo aquático, né? Politoad é muito legal. Também daria pra fazer um Monotype Water facinho, 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 facinho. Monotype Water ia ser incrível de fazer. Fácil também, né? Porque aquático, tipo aquático é muito forte. Enfim, eu quero montar uma equipe da hora, mano. E dá pra pegar todos os Pokémon até a segunda geração, obviamente. Então, pra quem curte, é um prato cheio, tá ligado? Eu vou só enviar um vídeo aqui rapidão, galera. Aguenta a mão aí. E aí, aproveitando que eu entrei nesse assunto de versão GBC e tal, eu queria saber de vocês, cara. O que vocês acham de GBC? Vocês gostam ou não? Deixe a sua opinião. Se você prefere GBC do que todos os outros. Se você prefere mais GBA em diante, mas você ainda assim gosta de GBC e joga de boa. Ou se você, assim como eu, estranha muito esses gráficos, mas ainda assim consegue jogar. Ou de repente você estranha tanto que você nem jogar, joga, você pula. Eu queria muito saber a opinião de vocês, porque eu tenho uma certa curiosidade, sabe? Queria saber, tipo assim, pô. Será que a galera, a maioria da galera, vamos dizer assim, é raiz, tá ligado? Os caras não estão ligando, eles gostam da parada. Ou se eles são meio Nutellin igual eu, que é mais um GBAzinho. Eu fico curioso pra saber isso, cara. E na boa, o jogo não está fluindo bem, não. Vocês estão vendo tão travado que está, né? Isso é meio desesperador, mano. Cadê o patch de 60 FPS? Ô louco, aí os caras é doentaço mesmo, hein? Não, mas de verdade, o jogo está um pouquinho travado, de certa forma. E aí eu não sei se é por causa da versão. Afinal, modificou, né? Mas às vezes não. Às vezes é a configuração do meu emulador. Aliás, eu estou usando o Visual Boy Advance, mas o recomendado é usar o MGBA, né? É o melhor hoje em dia. Então, eu estou indo meio que contra... Contra as regras? Contra a lógica? Talvez contra a lógica. Mas é isso, mano. E aí, vocês estão bem, galera? Faz tempo que a gente não se fala aqui, né? Eu, do nada, fico um tempão sem postar vídeo. E aí, dá essa impressão que it's over. Aí eu volto do nada. Aí eu posto um vídeo de cinquenta horas. Aí depois eu sumo de novo por mais um mês. Aí eu volto, faço uma série. Aí desaparece outra vez. É uma loucura, né? Vocês me perdoam, tá bom? Eu sei que vocês ficam no aguardo de novos vídeos. E eu, até hoje, tenho deixado muito a desejar essa parte. Eu espero um dia poder corrigir isso. E manter uma certa frequência aí no canal. Mas até lá, vocês vão tendo paciência com a gente, beleza? Vai tendo paciência com o Starkão. E quando eu lançar uns vidinhos, você acompanha na alegria. E tá tudo certo, mano. Aí, é você mesmo. Vamos ver até onde eu consigo chegar nesse primeiro vídeo, né? Ah, eu não tenho pokebola, pô. Caraca. Ô, louco. Era pra eu ter, mano. Tá vendo? Noob. Noobão. Saiu sem pegar as pokebolas, mano. Não, é bizarro isso, né? O tiozinho nem veio me oferecer as pokebolas, mano. Aí, nesse momento, já tem gente pensando em alguma coisa, né? Vocês são fogo, hein, rapaziada. Que isso, mano. Já tem uns lá ele aí no comentário, né? Vamos lá. Esse malandro aqui, ó. E aí, brother? Vai rolar ou nem? Lá ele. Não, é sério. Aí, galera. Sacanagem, mano. Não tem. Ah, se lascar, então. Se lascar, então, pô. Achei que eu ia ganhar as pokebolas e tal. Ganhei nada. Ah, tá. Tem que falar com você, né? É isso? Ah, não tinha falado com o professor. Olha que maluquice. Tá de sacanagem comigo. Essa é minha mãe? Não, não. É pra eu visitar minha mãe. Beleza. Nossa, como é que eu consegui sair de lá sem acionar? É o que eu deveria, mano. Nem me pergunte como, galera. Mas eu consegui. Pois bem, vamos nessa, mano. Legal, hoje em dia é isso, né? Você vai jogar um joguinho e tem várias modificações. Eu sei que tem gente que prefere sempre o original. Mas eu já sou do tipo que prefere a melhor versão, entendeu? É igual o Legends Arcus. Eu tô com o Legends Arcus aqui e ele tá engatilhado já, praticamente. Prontinho, só pra gente iniciar a série. E tá lotado de mod, mano. Tá lotado de modificação. Assim, como eu sempre falo, nada muito bruto que faça perder a essência. Mas coisas que vão dar uma aprimorada na gameplay, mano. Que eu particularmente gosto. Eu acho que não vai atrapalhar também quem tá assistindo. Então eu acho que questão de tempo aí a gente... Ah, eu lanço aí um videozinho. A ideia é lançar uma série, né? Do Legends Arcus, mas... Do jeito que as coisas tá devagar, filhão. Não digo nada, viu? Mas é o que tá pra ser lançado aí. E é o Legends Arcus. Acabei lançando esse aqui primeiro porque... Sei lá. Bateu esse desejo aí de fazer um Pokémon Crystal. E ver a reação de vocês, né? Ver como é que tá a aceitação do público aí com relação a GBC e especificamente Pokémon Crystal. Porque senão eu fico só no SoulSilver e no HeartGold, mano. E pra mim tá tudo certo, tá ligado? Eu gosto muito do HeartGold e SoulSilver. Nossa. Eles são fantásticos pra mim. Tipo assim, eu tô muito bem servido com esses dois jogos, né? Não teria problema. Mas, como eu sei que tem uma galerinha aí que curte também GBC e gostaria de ver... Tá aí, mano. É pra vocês esse vídeo aqui, cara. Vamos lá. Learzão. Scratch, Scratch. Beleza. Eu acho que aqui não tinha habilidade ainda, né? Vamos ver. Eu nem reparei. Ó, pode ver que não tem habilidade, tá vendo? A habilidade veio depois. Tem os status, obviamente, né? Acho que não sei se tem IVs ou EVs. De repente tem já os dois. De repente não tem nenhum. Mas a habilidade eu sei que não tem. Ah, é. Nature também não tem, né? Tipo, cadê a nature do bicho? Não tem, ó. O que é bom porque... Assim, bom por um lado porque dá uma simplificada na sua playthrough, né? Você joga assim, sem se preocupar com... Ah, meu bicho é ruim demais. Ó a nature dele. Tá ligado? Não tem isso, mano. É só alegria. Uma coisa que eu senti falta, que seria legal se os caras tivessem implementado, já que a ideia é aprimorar, é o famoso XP for all, né? Meter um XP for all aí. E ia ser muito louco, cara. Vocês não acham não, galera? Ia ser insano, mano. Ia ser insano demais. Eu sei que não é tão difícil de upar nesse jogo. É bem tranquilo até. Mas o que seria legal seria, mano. Seria muito legal. Orra, vai ver a Shine, tá ligado? Já pensou? Aí eu choro, hein? Não era Shine não, né? Parecia que era um esverdeadão, mas acho que é a cor do jogo mesmo. Não saiu estrela? Só se eu tô ficando chapado, mano. Saiu estrela aquele Bellsprout? Não saiu. A gente vai encontrar outros no caminho. Mas não era, não. Vamos crer que não era, porque se for... Não, não era, não. Pô, até parece. Tô falando merda. Cara, eu quero saber até onde eu vou, mano. Ah, é. E vai ter aquele dilema do fast forward, né? A galera falando que tá muito ruim, tá muito rápido. Outros que não ligam, pra eles tá bom. É complicado. Eita, olha o brilho. É difícil, cara. Eu entendo, eu realmente entendo e concordo. É muito rápido mesmo. Mas por outro lado, cara, se não usar também, dependendo da parte, fica muito travado. Isso aí não é legal. Dá pra pegar um Onix ali e até um Stilix, né? Se eu quiser. Dá pra pegar um Stilixzão Monster. Monster Hunter. Eu não gosto muito de Stilix. Assim, ele é muito bonito. Eu gosto do visual dele. Mas ele em si, eu não sou tão chegado, saca? Eu sou mais um Scissor da vida, por exemplo. Mas, é um Stilixz, né? É um Stilixz. E ele é muito bonitão, muito maneirão. Maneiraço, na verdade. Mas sei lá, não é muito pra mim não, viu? Stilixz, eu tô dispensando, brother. Eita, o que que é isso aqui, mano? Uma mulher. Oxi. Nunca viu? É que as cores, né? Quando é muito vermelho, muito azul. Aí, tá vendo? Aqui, Shine o quê, rapaz? Shine coisa nenhuma. É que ele dá uma piscada, tá vendo? Aí, essa piscadinha que ele dá, você pensa o quê? Pô, é Shine, brilhou. Que nada, brilhou nada. Só piscou, só. Só deu uma piscadinha de leves. Ok, ok, ok. Vamos, Nelson. Quero ver vocês jogarem junto comigo, hein, rapaziada. Não deixa eu jogar sozinho isso aqui, não, mano. Joga junto, monta a equipe de vocês. Deixa nos comentários a equipe de vocês. Quem tiver pique, quem não tiver pique, sem problemas. Só curte o vídeo mesmo, na paz. Mas quem tiver pique, mano, deixa nos comentários qual é o time que você pretende montar nessa sua jornada. Vamos ver quem que vai montar o melhor time aí, cara. Aqui eu já me ferrei, já, hein. Putz grilo, hein, mano. Já tomei game over, tá vendo? Dá ali game over nele, mano. Será que o jogo tá modificado, tá mais difícil? Não, tem que tá, né? Tem que tá mais difícil sim, mano. Assim, nada absurdo. Uma coisa bem leve, bem assim, sabe, tranquilinha. Nada que se diga, nossa, versão Kaizo, meu irmão. Que maluquice. Nunca mais joga essa porcaria que isso aqui é Kaizo, não. Coisa leve, coisa leve, galera. Coisa de bueníssima. Level 12, tá próximo de evoluir o bichão, hein. Ai, caçamba. Ah, tá. Relaxa. Calma que tá tudo certo. Vai pra cima, filhão. Vai pra cima, filhão. Esse aqui é o Sage. Vamos ver se o dele mudou o Sprite. Pode ser que o dele tenha mudado, seja um dos que mudou. Mudou, tá vendo? Eu sei. Você deve estar se perguntando. Stark, mudou o quê? Pra mim, dá o normal. Pois é, eu sei que pra você é normal. Mas... Sabe essa posição que ele tá? Com as mãozinhas? Como se ele estivesse fazendo uma oração, uma prece? Então... Eles mudaram isso. Então, se você jogar a versão americana, por exemplo, europeia... Ele não vai estar mais com essa mãozinha assim, entendeu? Stark, você tem certeza do que você tá falando? 99% de certeza do que eu tô falando. Porque eu vi uma imagem. E a imagem mostrava isso, entendeu? Agora... Sei lá, né? Não sei por que que... Se realmente era tão necessário assim. Ai, cara. Eu fiz merda aqui. Eu realmente já não sei, né? Mas eu sei que aconteceu isso, cara. Puts, grilo, mano. It's difficult, man. It's difficult. Come on. Come on, man. Vamos lá de novo. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Tá tudo certo. Não começou com... Cuilava? Dá nisso mesmo. Não começou com Cuilava? Dá nisso aí, meu irmão. Dá mierda. Opa. Ó o ratata. Ratatá é cabuloso, hein? Ratatazinho. Vamos lá, Seiji. Agora eu tô sem poção, hein, meu irmão? Agora a coisa tá feia, hein? Ah é, pode ver os mini sprites sempre esses padrões. Aqui, ó. Acho que é por estilo de Pokémon. Não sei. Eles levam alguma consideração em conta. E aí, dependendo de como for o Pokémon, eles colocam determinadas imagenzinhas ali. Eu gosto quando é do outro jeito. Mas isso aqui é tolerável, sabe? Será que duas eu derrubo, cara? Derrubo bosta nenhuma. O cara tá cabuloso mesmo. Ele tem o quê? Três? Tem mais um Bellsprout e um Ruhut, né? Putz, o cara é um vagabundo. O cara é um imundo, mano. Sem chance. Sem condition, man. Ah é, divisão de special e físico. Não tem, né? Isso é bom, na verdade, eu acho. Porque aí eu posso colocar... Mano, sabe por que é legal isso? Não ter divisão? Porque aí você pega, por exemplo, um Alakazam da vida e você coloca nele Ice Punch, Thunder Punch, Fire Punch. Ou só dois desses que eu falei, coloca um Calm Mindzinho, se é que tinha nessa geração, né? E aí o bicho seu fica monstro. Fica dando um murro elemental. Só que ao invés do murro elemental ser físico, não. Ele é special. É incrível, velho. De verdade, o bicho fica uma apelação assim de onda. Monstruosa. Isso é legal pra caramba. Que nem o Ice Fang da vida. Vai ser special pra mim. Então, né? Isso é legal. Isso é bacana. Show de bola. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Escape Rope. Escape Rope já tinha, né, rapaziada? Que isso, mano? Escape Rope é coisa antiga. Coisa antiga. Tá, show de bola. Tamo pronto. Sábio mesmo seria pegar um Onix, né? Sábio mesmo seria pegar um Onix pra esse ginásio aí, maluco. É isso mesmo? É, mas ele vai desobedecer, né? Olha lá. Esse cara aqui, ó. Você descola um Bellsprout pra ele e te descola um Onix. Loucura, né? Pra você enfrentar um ginásio tipo voador, mano. Olha que loucura. This is insane, bro. Insane. Acho que a gente não precisa disso, né? Quer dizer, sei lá, né? Tomara que a gente não precise disso. Esse cara tá parrudinho, mano. Isso é fato. Esse cara tá parrudo mesmo. Ah, é. E eu sei que nesse momento já deve ter uns comentários falando de outras versões do Crystal, né? Realmente tem mesmo. Tem versões aí do Crystal. Tem, acho que, uma chamada Polished Crystal. E tem uma outra aí, que eu não lembro o nome agora, que tinha até a Power Ranger na parada. É sério, mano. Era uma versão, assim, muito, muito, muito louca de Pokémon Crystal. Cheguei a fazer, acho que, um vídeo lá no Geração Power Up, mas nem tá mais disponível. Mas eu fiz um vídeo dessa versão aí, só que eu não prossegui, não, mano. Mas é uma versão, tipo, muito louca do Crystal. Não sei se seria essa Polished aí, mas eu acho que não. Eu acho que a Polished Crystal é mais de boa, comparado a essa outra que eu tô falando. Pra vocês, que eu não lembro o nome. Mas quem, quem manja, manja, né? Bom, vamos lá. Enfrentar o Falcineira. E é isso. Falcineira. Eita. Um hit, hein? Matou o bicho. É, eu tô precisando de gente nova, mano. Pokémon novo aqui. Marip, filhão. Cadê Marip? Pra nós ter um Anfarozão Monster. Ó, esse pedioto imponente, filhão. Cê é louco, bicho. Já começa no crítico, vagabundo. Eu tinha que ter comprado o item, né, mano? Itenzinho de cura, básico. Caramba, brother. Tomine. Já Elvis, hein? É, já Elvis mesmo. Cê é maluco. O cara é um apelão de merda. Mas tá bom. Dá pra... Lidar com ele aqui suavemente. Só que não, né? Eita, calma aí. Sobrou grana? Sobrou money. Money, money, money. Deve ter sobrado, né? Nossa, sobrou pouco, viu? Eita, preula. 99, só se você for um roubão. Né? Comprar já 99, só se você for um louco. Não dá, né, galera? Não dá, né, galera? Ô, caramba. Tá travado, hein? Não tá sabendo nem andar mais direito. Puts, eu errei o tackle. Que sacaneira, mano. Prestou pra nada, então, começar com ele. Prestou pra nada mesmo. Eu vou mandar um Lear. Dois. E vou mandar um Scratch no vagabundo pra ver. Eu acho que fica melhor, né? Fica melhor. Aí a gente quebra ele mais rapidinho. Aí já era. Ganhamos o primeiro Insignia, tá vendo? Primeiro Insignia é nossa. Zapper Badge. E... Uma TMzinha também. Que no caso é a TM31. Que seria o quê? Mudslap? Caraca! Fala bosta, tiozão. Mudslap, mano. Caramba! Essa eu não esperava, não, hein? Um movimento tipo Ground. Né? Uma TM Ground que você recebe de um ginásio voador. Tudo a ver, né? Mas aí se você for parar pra pensar, né? Ele... Pedioto bate as asinhas. E balança tudo lá, as terras e... E dá o efeito do golpe. Pois é, eu pedi outro, não você. Ué, o que eu tenho que fazer agora? Não vai ter um tiozão me esperando? Era pra ter, né? Cara, olha esse passarinho aqui, mano. Fala pra mim. Quem consegue adivinhar que Pokémon é esse, galera? Tem um estilinho meio Farfetch'd, mas ao mesmo tempo lembra também um Pidgey. Pois é. Quem souber, deixa nos comentários, mano. Ó, aqui. Aqui já tem Growlithe, véi. Aqui, pra quem não sabe, você já consegue Growlithe, véi. É muito bom isso. Mas eu não quero Growlithe, não. Sei lá, eu tô de boa de Growlithe. Eu gosto de Arcanine, mas... Cara, eu não sei explicar. Mas quem? Se não for Arcanine, quem mais de fogo que você vai usar? Difícil, né? Você não pode usar Charizard. Não tem. Charizard não tem como. Eu acho, né? É, mas fala que são todos obtíveis. Então era pra ter, né? É verdade, era pra ter mesmo e não tem. Cara, tá com esse vagabundo na frente. Eu não vou ficar aqui até achar um Growlithe se eu tô falando que eu não vou usar o cara, né? Acho que eu sou meio louco, mano. Vai, tá tentando de todo jeito ver se aparece um Growlithe aqui. Acho que ele se enganou. Acho que aqui não tem Growlithe, não. O Growlithe deve estar à esquerda. É quase aqui, mas não é. Ruins of Alph. Que ambiente, hein? Ué? Ah, tá. Agora entendi. Ô, Starkão. Você realmente é Nutella, hein, brother? Você não manja nada de Crystal. Com certeza não, galera. Pô, se eu não manjo nada de SoulSilver e HeartGold, que eu joguei um pouco mais, você acha que eu vou manjar de Crystal, véi? Mas é absolutamente inoff, hein? Absolutamente inoff, hein? Vamos lá. Vida que segue, vida que segue. Ué? Não tem Miracle Seed? Opa! Olha a ovelhinha aí. Ovelhinha da alegria. Vou capturá-la. Ô, caramba! Beleza, capturamos ovelha, galera. Ah, Miracle Seed. Existe sim, senhor. Tá vendo? Achou que não existia, mas existe. Vamos lá. Colocar uma Reap aqui em First. E começar o treino. Ó, Icons. É Icons ou é Ekans? Eu sempre falei Ekans. Sei lá, talvez no Brasil seja Ekans mesmo, né? Icons talvez seja lá fora. Ou não. Eu não sei, eu realmente não sei. O que eu sei é o seguinte, eu quero um Faros, mano. O cara mal pegou o Pokémon e já tá querendo a evolução do bicho. É um sem vergonha. Cara, esse bicho aqui é bom também pra se capturar, viu? Vai por mim, mano. Vale a pena pegar esse cara. Usar a HM Flash, usar a Cut, é com ele mesmo. Show de bola. Vamos lá. Totodile. Watergun. Nossa, dá horinha a Nidoran Fêmea, né? Bem legalzinho mesmo. Vai evoluir? Caramba, o bicho não evolui nem a pau. Achei que evoluiu no 16 ou coisa parecida. Mas eu estava enganado. Ó, Nidoran macho também é muito louco. Muito maneiro mesmo. Legal, legal. Nossa, uma RIP Level 7 dá pra encontrar? Caramba. Aí sim, hein? Bom saber. Good to know, good to know. Sabe o que seria legal? Jogar umas 4 horas de jogo. E postar um vídeo de 4 horas. Seria um sonho. Mas acho que hoje em específico não vai ser possível realizar esse sonho não, mano. Mas de verdade, isso seria uma gameplay massa. De novo, essa piscadela desse cara tá me confundindo a cabeça, mano. Na boa. Nossa, aqui tem uma galera, velho. Ô, aqui eu já consigo te derrotar, hein? Polio Eggzão. Diferenciadinho, né? O que você quer dizer com isso, Stark? Feio pra caramba, feio pra caramba. Exatamente isso que eu quero dizer. Diferenciadinho. Viu, mano? Se alguma menina na escola te chamar de diferenciadinho, você toma cuidado, velho. Ô, aquele sprite desse cara. Eu não sei se vai ser o mesmo. Parece que ele sofreu alteração também. No caso, a gente vai tá vendo a versão do Japão aqui. É isso mesmo. Ah, tá. Quem sabe por quê? Olha bem pro camarada. Se você adivinhar, você ganha um doce. Adivinhou? Olha bem pro cara. Pois é. Aquilo ali na boca dele, infelizmente, não é um pirulito. Infelizmente. Pois é. Os caras meteram um pescador fumantão, velho. Fumantão no jogo. E aí, quando saiu pro resto do mundo, tira fora, né? Tira o cigarro da boca do cara aí, mano. Mas é isso. Essa não é a primeira vez que isso acontece, né? Tem animes aí que eu tô ligado que tem caras que fumam. Mas na versão que saiu pro resto do mundo, é um pirulito, né? Acho que o One Piece, se eu não me engano, tem alguma coisa assim. Pois é. Vamos lá, vamos lá. Boa, garoto. Ó, já tá level doze, mano. Tá vendo? É fácil subir de nível nesse jogo. Por isso que o... Que o cara não colocou, não se deu o trabalho de colocar um XP for now, entendeu? É porque é bem tranquilo. Great Ball, escondidinho. Que legal. Good to know, man. Good to know. Thunder Shock, Thunder Shock, Thunder Shock. Mais um level. Level 13. Caraca, meu irmão. Tá insano mesmo, hein? Já subiu de nível de uma maneira... Uma maneira miraculosa. Ó, isso aqui é muito Watch, né? Porque é inspirado nele. Isso aqui é muito Totodile mesmo. Ao mesmo tempo que parece um dragãozinho. E isso aqui parece o Growlithe, mas não é também. Agora, o do Watch não tem nem o que pôr, nem o que tirar. É o próprio, mano. É o próprio Watch ali. Ó a trilha sonora. A trilha sonora é boa, né? Eu imagino pra quem tem nostalgia. Deve ser very emotional isso daqui. Ó o Onixão. Lembra do episódio do Onix de Cristal? Era muito maneiro. Do Mateo, né? Mateo. Que fazia as esculturas lá. Ele viu o Onix de Cristal e ficou inspirado. Novamente. Legal. Bem legal. Época boa de Pokémon, né? Época de ouro. Cada um viveu sua fase, né? Tem a galera que a fase de ouro dele foi Rowen. Outro foi, sei lá, um Nova. Outro foi XY. Aí é... Vai depender de cada um. Mas pra mim a época de ouro foi as primeiras temporadas realmente. Muito especial. Vamos lá. Tem Magmur. Não, o Magmur pra mim perdeu um pouco a graça. Não sei. Antigamente, quando eu era criança, ele era muito mais insano. Acho que é porque não tinha evolução, né? Embora eu não goste muito da evolução dele até hoje. Acho feiozão o Magmurter. Não acho, assim, horrível. Mas acho bem feiozinho, mano. Nossa, um Crobat. É verdade, né? É que eu sempre uso o Crobat. Mas o Crobat ia ser insano de ter um humano. Eu gosto muito do Crobat. Nossa, acho ele legal demais. Mas vocês gostam do Crobat? Vamos ver se aparece um zubateiro. Canalhão. Pô, o Crobat é muito louco. Esse bicho não alterou. Mas o sprite dele no original é um pouco diferente, não é? Ou não? Eu vi um sprite dele que ele tá tipo de barriga pra cima. E aí tem umas escamas na barriga. Não é escama, mas é umas partes... Um certo detalhe que não tinha, né? Na outra versão. Mas esse slowpoke tá normal, tá em outro jeito. Não tá deitadão. Opa! Eita preula! Evoluiu muito rápido. Foi mal. Tava com o dedo no gatilho, mano. Mas ó, ficou legalzinho, hein? Ficou legalzinho pra caramba. Croco Nelson. Muito louco. Muito louco mesmo. Cadê o zubatão? Pô, zubatão. Eu vou capturar você porque... Eu gostei da ideia de ter um crobat, mano. Pra ser honesto contigo... Eu achei a ideia válida. Ó, outro. Level 7. E agora? Gasta uma pokebola a mais? Gasta. Gasta, gasta sim. Vulpix. Outro pokémon que... Puts. Eu acho bonito pra caramba. A Naniteus é bonita, mas não... Não me interessa muito usar, não. Sei lá. Sou mais a raposa de nove caudas mesmo. Olha os caras. Sei lá, mano. Simplesmente a Naniteus não me empolga. Arcanine, ele é muito louco, né? Tem toda uma mística por volta dele, mas... Eu ando meio saturadinho. Agora, quando a gente for fazer o Legends Arcus, pensa num bicho que eu quero utilizar. É aquele Arcanine malucaço lá. De Rissui. Ah, aquele lá eu quero, mano. Chegamos em Azalea. Azalea é cabuloso demais. Cabuloso demais mesmo. Só deixa eu fazer uma alteration aqui. Mover o pokémon. Tá. Depositar. Primeiramente, não o Bellsprout. O Zubat. E aí eu vou... Withdraw. O outro Zubat. O level 7. Isso aí. Lá. Lá. Lá, 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 lá. Via Nature, stack. Via Nature. Tá, vamos via Nature. Ah, pomposo. Caraca, hein. Pomposo é outro nível, hein. Tô brincando, galera. Nem existe pomposo. Só pra trolar. Não existe Nature, já falei. Pô, você tem que prestar mais atenção. Não existe Natures. Olha o Kurt. Kurt de Moicano. Moicano Man. Moicano Man. Como diria o Psycão. Moicano Man. Tá aí, ó. Kurtzão nesse jogo. Virou Moicano Man total, filhão. Vamos entrar na caverna. Slowpoke o eu. Aí ele finge um ferimento ali. Só pra não encarar os roqueteiros. E aí sobra pra quem? Adivinha, né? Pra quem que sobra encarar os roqueteiros? Pros protagonista. Para o protagonista do game. Simples assim. Mas tá tudo certo. A gente tá aqui pra isso mesmo, né? Estamos aqui pra... Para que as coisas aconteçam mesmo. Trocar só esses caras. Pronto. Melhorou, melhorou, melhorou. Tão gostando da jogatina, galera? Eu tô, hein? Tô achando maneiro, cara. Vamos jogando aqui. Não tem hora pra acabar, não. Uma hora acaba. Uma hora acaba isso aqui. Não sei quando, mas... Por enquanto vamos seguindo firme, porque... Tá divertido. Tá maneiro. Nossa, tirando esse verme que não subiu de nível até agora. Come on, man. Faz isso comigo, não. Agora subiu o level 8, tá vendo? Olha lá a sprite da... Cassidy. Lembra? Cassidy Butch. Sprite dela. Mas isso não é novidade. Sempre foi assim. Nossa, a cara dos coitados, mano. Dá até dó, bicho. Super Sonic é difícil pegar, né? Essa é a verdade. Eita. O cara não quer que eu suba de nível mesmo não, hein? Quer me ver em lá? Merda. Colocar o Water Gun onde precisa ser colocado, que é melhor. Vai, meu filho. Finaliza eu aí, canalha. Nossa, achei que o cara ia deixar. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Water Gun. Mais um. Mandei você só pra você apanhar um pouco aí, hein? Nossa, apanhou mesmo. Apanhou até demais pro meu gosto. Apanhou até demais. O certo seria voltar, recuperar o HP dos caras e zaz, mas... Haja pique, né? Eu vou é pra cima, filhão. Vou é pra cima aqui do cara. Ixi... Meu amigo. Vai pra cima mesmo, então. Fiquei confuso. Devolvi a confusão. E agora vai depender de quem se acertar, né? Ah... Os dois... Tá safe. Acertei de novo. Agora ele se acertou. Acertou bosta nenhuma. Eu que me acertei. Vocês entenderam alguma coisa ali? Eu espero que sim, viu? Porque foi uma coisa muito louca. Ó o Proton Man. Não tinha isso, né? Vocês percebem agora, né? Não tinha aquele lance de... Ah, esse aqui é o Proton. Esse aqui é fulano de tal. Petro. Quer dizer... Eu acho que não. Eu não sei se tava marcado o nomezinho ali. Proton? Eu não vi. Pode ser que se tivesse marcado Proton, só que o Sprite é o mesmo, né? Ou não. Ou realmente não tem marcado nada. Olha que legal. Ué? Cadê, brother? Ah, tá. Entendi. Tem que ajudar o cara primeiro lá. Ok, ok. Eu faço isso depois. Vamos lá. Próximo líder de ginásio, hein, rapaziadinha? Esse aqui é o famoso Bugsy. O cara é tão fã de inseto que tem inseto até no nome, filhão. Já pensou? Isso aqui é gostar de inseto, hein? Todo anime que se preze tem aqueles caras mais inseto-man, né? É nada, não é todo, porque nem todo combina. Mas tem muito anime aí que tem os inseto-man. Vocês sabem disso. Os fãzinhos de inseto. Até bem, 10 tem o cara do inseto. E o Guiô tem o cara do inseto. O que mais? Deixa nos comentários aí. Se você lembrar animes e desenhos que tem os caras do inseto. Os fanáticos por insetos. Ó, bidruzona, monstro. Olha o tamanho da praga. Se lascar. Tô louco. Maluco, velho. Insano. Insano, hein, molequinho? Molequinho assim com uma bidruzona dessa daí. Rapaz. Maluco, hein? Já pensou? Bidru mata, velho. Bidru mata mesmo. Deveria ter uma lei, ó. Proibido bidru, hein, mano? Se a sua bidru escapa da pokebola e pica alguém. Imagina as reações. Mas isso aí vale pra tudo, né? Se você tiver um Charizard e ele sai da pokebola, ele queima alguém. E assim por diante. É. Tá pensando que é brincadeira ter Pokémon na vida real? Não é não, mano. Vamos lá. Tá olhando pra aí por quê? Olha pra cá. I am Bugsy. I never lose when it comes to bug Pokemon. My research is going to make me the authority on bug Pokemon. Let me demonstrate what I've learned from my studies. Mostra pra mim o que você aprendeu com seus estudos então, Bugsman. Tá lá o Bugsman, rapaziada. Metapod. Ok. Aquilo não é o nariz dele? Ou é? Eu sempre fico confuso. Tem um mistério no Metapod, né? A gente acha que o nariz é o nariz e não é? É mais ou menos por aí o mistério do Metapod. É uma loucura. Lear e o nariz dele é o nariz e não 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 é o nariz. É mais ou menos isso. Kakuna Ratatata, é lindo dizer. Kakuna Ratatata, você vai entender seus problemas. Olha o Scyther, mano. Você tem um Scyther, cara. Que incrível. Nossa, que golpe lixo, mano. Coitado do seu Scyther. Eres um mierda, my friend. Ainda ficou confuso ainda, mas ele é bonito, né? Bichãozão de respeito, filhão. Scyther Zer é respect total. Quick ataquezinho forte, doído, hein? Olha aí, vagabundo. Bem doído mesmo. Vai se lascar, bicho. Morreu. É nóis. Daleou, daleou, galera. Daleou, daleou. Daleou, daleou. Ok. Vamos continuar? Vamos. Vamos continuar. Apesar que a recomendação é repousar a garganta, né? Não ficar falando por horas. Pois é. É o que o povo recomenda, os estudiosos. Quando tá com a garganta, não tá 100%. Fica a dica aí, viu? Ó o Ghastly. Ghastly é muito doido, né, mano? Sou fãzaço do Ghastly. Caramba, Marip. Vai se lascar, velho. Que que é isso, mano? Que Ghastly maniacaço. Nossa, Bayleaf. Muito louco. Eu não canto te falar. O mais bonito que tem é o Bayleaf, mano. Chikorita, Bayleaf e principalmente o Meganium. Os caras é muito lindo, mano. Os caras é muito lindo. Ainda assim, ninguém escolhe. Só uns poucos fiéis a eles mesmo. Você vê que beleza não é tudo, né, mano? Beleza não é tudo. Mas que o bicho é bonito, é bonito pra caramba mesmo. É um dinossaurinho muito legal. Dinossaurinho muito maneiro. Nossa, me deu um golpe ali doído, hein? Golpe doidaço, filhão. Tá lá. Tá na mão. Ok. Quem mais que vai compor a nossa equipe? Tirando o Politoad King daqui. Não vão porque já tem aquático. E você não tá fazendo monowather. Mas deveria. Você deveria fazer um monowather, cara. Ia ser bem legal. Já pensou que maneiro que seria fazer um monowather, galera? Feralilenda. Kingdra. Politoad. Dá pra colocar um Vaporeon. Lapras. Lapras dá? Não sei, hein. Lapras eu tenho minhas dúvidas. Se dá. Tem como dar a volta ali? Ou já fugir demais? Tem sim. Aliás, é exatamente isso que tem que ser feito. Ou não, né? Ué. Eita. O que eu tenho que fazer aqui, galera? Ah, tá. Só ficar tocando ele mesmo. Nada absurdo. Só isso? Deixa eu ver se é só isso mesmo. Só isso, cara. É tão simples, né? Não é igual o HeartGold e SoulSilver, não. Que são dois. E tem que ir de costinha aqui. Você pode ir na moral mesmo. E tá tudo certo. Beleza. Cara, eu podia fazer até pelo menos o Morty. O que vocês acham? Até pelo menos o Morty dá pra fazer tranquilo e calmo. Vamos lá. Dá pra fazer até zerar, na verdade. Pelo menos a primeira parte do jogo. Cadê o cara? Ah, tá. Você já descolou pra mim, ô amigo? É você, né? Valeu, cara. O Charcoal, galera. O carvão. Charcoal é carvão? Não sei, talvez. Ó, o bagulho do Celebre é aqui, ó. Só que esquece de fazer isso agora. É só depois, né? Você não vai querer dar uma de sabichão e... E pegar a Celebre agora, né, mano? Você não vai dar uma dessa, não, né? É... Não tem sentido. Beleza. Widow. Começou o bocejo. É sempre assim, né? Começou a ficar falando muito. O cara vai entrando num estado de relaxamento, filhão. Aí é só bocejo pra tudo quanto é lado. Ah, não. Puts, grilo. Tirei o Water Gun, cara. Sem querer. Agora lascou. Porque sabe, sei lá, quando é que ele aprende outro golpe aquático de novo. Se for só no surf, ferrou tudo. Não sei se é o caso. Aí fez merda legal agora. Nossa, parabéns. Estragou o Pokémon. Geniuses. Isso se chama gênio. São seres que nascem a cada tanto tempo. Pois é. É raro. Mas acontece sempre. Só que não. É raro mesmo. Ó. Que Pokémon diferente. Loucura, né? Loucura é o que eu fiz, mano. Loucura é o que eu fiz. Ei, ei. Pelo menos o bicho aprendeu o Bite, galera. E aí o Bite é maravilha, né? Beleza. Boa. Nossa, cara. Estou triste com o Water Gun. Apesar de que eu não preciso ficar triste, não. É só um Water Gun. O Water Gun nem é tão bom. Vamos ser sinceros. Vamos ser honestos, né, galera? Vamos ser honestos. O Water Gun is not good. Thundershock, Thundershock. Ó o Bulba. Que lindo, mano. Caraca. Muito louco, hein? Sabia que tinha um Bulbasauro aqui, não? Olha a Marip evoluindo para Fluffy. Legal. Isso é bom, mano. Ó o Monkey. Monkey esmurradorzão monstro. Eita. Sacanagem, hein? Mandou o cara só para morrer. Só para ser humilhado pelo Digret. Olha o Abra. Puts, mano. Eu preciso desse cara. Preciso desse cara mesmo. Vocês não estão entendendo. Principalmente que essa minha versão aqui eu vou conseguir evoluir os caras. Esse bicho aqui pode fazer uma diferença na vida do cara, viu? Vai por mim. Se eu conseguir deixar ele do jeito que é para ser, vocês vão ver o que é uma coisa forte. Queria pegar o meu tio, né? Mas o meu tio eu não sei se está disponível ou não. O que eu fiz? Ah, tá. Nada. Deixa eu colocar o Zubat na equipe, mano. No lugar do Sentret. Até o Egg rachar, né? Ih, caramba. Não dá, mano. Tem jeito não. Tem que depositar mesmo. Beleza. Abra é nosso. Aí aqui é o Mart. Vamos ver o que vende aqui de bom. Opa. Tá vendo, galera? Isso aqui, ó. Você pensa assim. Ah, Stark. São apenas algumas pedras de evolução. Pois é. Difíceis pra caramba de conseguir nessa versão originalmente falando. Chato demais. Vocês não tem noção. Tem que enfrentar um cara. Pegar o número dele. Ou uma cara. E esperar ela ligar. Ele ligar e falar. Ô, vem batalhar comigo de novo aí. Que se você batalhar eu te dou uma recompensa se você ganhar. Aí você vai enfrentar esse cara e recebe a recompensa. Brincadeira, mano. Ou seja, é muito mais trabalhoso do que o comum. Agora aqui já não. Aqui os cara colocou pra vender. E aí, meu amigo, você precisa de uma Sunstone, uma Moonstone? Fechou. Você vem aqui, compra. E tá tudo certo. Certo? Que nem Sunstone, Moonstone. Não preciso nem dizer. Certamente evolui o Eevee. Pô, e eu queria uma Sunstone pra ter Ispion. Confesso. Mas... Eu já vou ter um Alakazam, mano. Então... É bom pegar um Umbreon. Ou um Flareon. Mas eu já usei um Flareon, né? Recente. Nossa, o Jout... Ah, mas eu já tenho um Faros. Puts, grilo. E agora, mano? Nossa, sabe quando bate uma vontade de usar um Jouten? Mas tá tudo bem. Eu vou de Moonstone. Aí eu evoluo pra Umbreon mesmo. Nossa, tem uma vontade de usar um Jouten. Agora eu gosto tanto do Jouten, cara. Achei ele tão incrível. Vocês sabem disso, né? Sabem que eu sou fã desse Pokémon. Porque ele é incrível mesmo. Ele é so beautiful. Tá, o que mais? Os X não sei o que das contas aqui. X Speed, X Special. Proteínas, Azizaz. E... O que mais nós temos? TMs? Opa! TMs, galera. Um ataque que faz contato e deixa flintado. Causa Freeze, causa Burn e causa Paralisia. Não preciso nem dizer o que é, né? É os murrinhos elétricos. Os murro elétrico absurdo. Absurdo demais. Ediondamente absurdo. Dura vender alguma coisa aqui pra conseguir, né? É o jeito, né? É o jeito. Vender aqui os Awakening da vida. X Accurase. É, aumentou. Quase nada. Eu vou poder comprar um inicialmente. Vai ser o de fogo, então. Depois a gente vem aqui com mais grana. E compra o restante. Aí dá pra colocar no Abra. Quer dizer, num Abra específico eu acho que não. Mas já em cada Abra tem como. Aí vai ver se já dá pra colocar no Abra. Já pensou? Loucura, hein? Vamos ver. Nossa, já dá mesmo, mano. Meu Deus do céu, viu? Por isso que isso aqui é legal. Porque aí já dá pra você ter um Abra com um soco de fogo, mano. Fala pra mim qual outro jogo que você ia conseguir um bagulho desse. Não ia. Não ia. Se falar que ia, mentira. Não, eu tô zoando. Se até ia, mas... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Cara, eu tô perdidinho. Eu não sei o que tem que fazer aqui. Falando na real mesmo. Eu não sei o que tem que ser feito. Eu entrei no ginásio aqui. E vamos ver o que acontece. Nossa, que vagabundo. Vagabundo, hein? Golpe forte do cão, mano. Golpe forte do gato. Isso sim, né? Gato cretino. Ah, vai usar outro bagulho desse, não vai? Deixa eu ver se vai. Ah, eu nem vou ver nada. Eu vou mandar o Bellsprout. Aí eu mando o Abra. Aí do Abra a gente volta pra Fluffy. Sacanator. Sacanator. Já subiu de nível o Abrinha, hein? Beauty Samantha. Eu ouvi falar que o dela também mudava alguma coisa, mas eu não vejo nada. Sei lá, pra mim tá normal. Tirando a posição, né? Que é, né? Uma posição meio... Meio difícil pra quem tá de saia, cá entre nós. Mas fora isso, eu não sei se o que muda de fato é a posição dela, ou sei lá. Ou se é outra Beauty. Não sei, galera. Mas parece que tava na listinha também de mudança de Sprite essa Beauty aí. Agora se tem várias Beauty, eu já não... Não sei, né? Tem bike? Tem, tem bike. Beleza. Bom saber. Good to know. Simbora, então. Que agora o foco é o menino Abra. Ok. Soltar os Fire Punch aqui nos... Esquilão. Ah, esquilão corno. Cê é louco? Mandou bem, hein, mano? Falou assim, aqui não, vagabundo. Aqui cê não vai me trollar, não. É, realmente. Mostrou que não é tão simples assim quanto a gente pensa. Que legal. Que nice, que nice. Bora então, bora então. Rapaz. Tá tenso, hein? Não vou negar, não. Vamos lá. Ah, não. Uh, calma aí. Tô alive, tô alive, tô alive, tô alive. Ó, esse aí tá normal, tá vendo? Quem que é essa, trainer? Nem vi o nome. Mas tá bem normal. E essa daqui? E essa daqui? É a Les Bridget. Ok, Les Bridget. Cê tá menos Bridget hoje, né? Entendeu? Les Bridget. Piadinha, hein? Orra, sério, isso? Vai deixar o best part de vencer? Come on. Don't do this to me, man. Finish my Pokémon, please. You must be kidding me. Really? Aê, obrigado. Thank you so much. Thank you very much. Ah, esse aqui cê finalizou legal, hein? Ok, os caras tão subindo de nível, galera. Isso que importa. Mano, eu vou tirar um pouco o headset, porque... Se fica muito tempo com o headset, incomoda demais, né? É claro que isso vai depender do headset. Mas eu, particularmente, não aprecio muito, não, mano. Eu acho bem ruim. Sem contar que deixa marca na cabeça. Reza a lenda. Tem essa lenda na internet, a gente não... Quer dizer, eu não sei se é lenda, se já foi comprovado. Mas tem uns caras com cabeça amassada aí de tanto usar headset, mano. É sinistro. Deixa eu só depositar aqui o Togepi. E é isso daí, cara. Togepi, Togemon. Orra. Meteu um Togepi na abertura do Digimon aí, meteu um louco. Dá pra pegar mais um murro de fogo. Quer dizer, murro elemental. Fácil. Seria melhor pegar agora do que perder pra Whitney, né? Mas teimosia é algo complexo. Né? Very complexo. Tá lá nossa querida Whitney. Só vamos... Temida por muitos. Odiada por... Tantos. Né? Por que odiada? Porque ela dificulta as coisas. Dificulta pra valer. Por isso que o povo fica doido, enfurecido. Metrônomo é sorte. Usou Psych Up. Então pra nós foi vantajoso. Usou a Mímica. Vai soltar um Fire Punch em mim agora? É isso que você tá querendo dizer? Usa então. Vamos ver se é bom mesmo. Porra! Bom pra caçamba, hein? Vagal. Mas tá tudo bem. Tá aí a Miltank. Nossa, que golpe monstro. One Hitman. Caraca. Brutal Man. Se eu usar um Grow. Aí você se lasca, hein? Você perde seu ataque, hein? Aí eu quero ver você tocar no... No Croconalzinho. De uma maneira decente. Você não vai tocar nele nunca. Pode mandar o Croconal agora e seja feliz. Ainda manda um Lear. Nossa, olha o dano da desgramada. É porque tá no rollout bruto, né? Tava no último rollout, eu acho. Caraca, não morre não, pô. Faz isso comigo não. Usa até uma poção aí é melhor. Mais garantido. Não precisaria, né? Mas é que vem um golpe tão violentíssimo ali que eu não quero arriscar não, cara. Eu não quero arriscar. Usa outro Lear, se for o caso. E vai indo até derrubar. Beleza, derrubou. É nóis. Aí ela não quer descolar a Insigne. Até aí tudo bem, eu sei. E... Pronto. Isso, isso mesmo. Ela começa a chorar. Não aceita a derrota e tals. Mas aí logo ela já... Se conforma e entrega a Bad pra gente, né? É mais ou menos isso. A história. Bom... E agora? Agora é o seguinte. Tem que pegar uma paradinha aqui. Certo? Que... Ué? Não é com tu? Have you seen that wiggly tree? That's growing on a road 36. My little sister's got all excited and went to see it. Ah, tá. Eu vou ter que ir lá primeiro. Entendi. Sua irmã tá lá empolgada com aquela arvorezinha um tanto quanto diferenciada, né? Dá pra... Dá pra compreender o porquê que ela tá... Achando realmente diferente. Caramba. Calma aí. É aqui, né? Tá, então o de burning já foi. Agora eu vou pegar o de gelo primeiro. E aí eu já vou... Puts, eu posso pegar só mais um. Tem... Caramba. 98 não. Tem M2. Não sei qual que é. Qual será que é? TM02. Boa pergunta. Ah, é o headbutt. Beleza. Nunca serão, jamais serão. Sem problemas. Pode colocar no croconal. E por que não no abra também? E até o thunderpunt. Pode colocar no abra também. Aqui é infinito, né rapaziada? Aqui é simplesmente infinito, então... Você faz a festa. Faz a festa. É uma maravilha. Maravilha mesmo. Simbora. Vocês tem pique? Aguenta mais um pouco? Ou já estão pedindo pra parar? Quero ver, hein? Let me know. Let me know. Quem que eu treino? Abra ainda, né? Sem dúvida. Vamos treinar o Abra. O Abra precisa... Melhorar. Eita. Ô, vagabundo. Eu não mandei você trocar, cara. Ah, tá. Entendi. Meteu o louco, né? Vulpix. Ah, quer anotar o My Number? Pode anotar o meu zap aí. Sem problemas. E aqui, ó. Esse Punch já quebra os caras, tá vendo? E aqui o Thunder Punch também já dá um dano legal. Por isso que eu falo. O Abra, ele é muito apelão. Quem for esperto vai querer um Abra. Vai por mim. Ele vai abrir muitas portas na sua vida. Caramba, hein, mano. Tô legal não, véi. Na boa. Preciso ficar melhor. Vamos lá. Vai pra jogar, tá suave até. Só que eu tenho que falar mais como se estivesse cansado ou... Desanimado. Mas não tô, não. Tô de boa. Ó o Cadabra. Muito louco, hein. Sinistro. Nossa, sinistro pra caramba mesmo. Até o bigode dele é insano. Isso é louco. Confusion. Sem dúvida. Pronto, zeramos. Pokémon mais forte do jogo. Ô, louco. Tô brincando, né, galera? Brincando nada. É real. True da true. Monstro. Absurdo. Ó o cara, o nível. Parece maluco de anime mesmo. Ó ele aí. Ó o vagabundo aí. Que eu perdi a graça. Cara, seguinte. Vamos estabelecer um level pra deixar todo mundo? Mais fácil, né? Mais fácil. Estabelecer um level, deixa todo mundo nesse level. Pode ser level 20? Pode, pode ser level 20. Carinha do Quick Claw. Obrigado. Appreciated. Quick Claw. Descola pra alguém. Pra Fluffy. E descola o Sharko pro Cadabra. 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 Tu é muito apelão, meu irmão. Tu é um cara incrível, velho. Cadabra. Ô insano. Midoran. Dá pra pegar. Ó, só o gordão vagabundo lindo. Você é louco, mano. Lindo pra caçamba, velho. Vai se lascar. Tá maluco, mano. Cara, que eu disparei 300 frases pro Raichu, né, mano? Você é doido, velho. Acho que eu falo muita merda. Mas aí, na boa. Nidoqueen, Nidoking. Opções muito boas, viu? É que eu tô meio farto já de usar eles. Quem vê pensa que usa sempre, nem usa nada. Sei lá, eu tô farto. Só isso. Tô farto de usar esses caras, mas... Recomendation é forte, viu? Pra usar eles. Pô, eu queria pegar aquele item ali. Como é que pega? Eu não sei. Sumiu. Caramba, mano. Mate devagar, ó aí. Level 15. Beleza. Já melhorou um pouco. Little, mas melhorou. Eita, lelê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó o Grolith. Grolifeiro insano. Tá bom, para de imitar o Grolife. Você não é cachorro, não, rapaz. Não é cachorro, não, brother. O cara tá achando que é um cachorro, galera. Cara, eu ganho até M2. Não é Calma e Mind, não, né? Não. Headbutt. Outro? Outro Headbutt. Não. Foi o 4, né? Ah, Rollout. Alright. Alright. Rollout é monstro. Muito bom. Fluffy, eu te desafio a ganhar do Morty sozinha. Você topa o desafio, Fluffy? Duvido, hein? Duvido, hein? Olha que eu poderia ter escolhido alguém com Bite e tal. Mas eu escolhi logo a Fluffy, velho. Para ela mostrar o seu poderio. Mostrar o seu poderio. Eu quero só ver isso, cara. Ué, cadê o Amor? Come on. Opa. Beleza, pronto. Squirt Bottle. Bottle. Não é Bottle. É Bottle. Acho que é Bottle mesmo que fala. Eu ainda quero saber como é que eu adentro esse ambiente aqui, ó. E pego... Opa, passei já. Caraca, mano. Não sei como. Mas passei. Tudo isso por causa de um Pearless Hill. Que vagal. Que coisa linda, hein? Tudo isso por causa de um Pearless Hill. E por causa da TM28. Caraca, quem sabe? É o Dig, mano. Certeza, velho. É o Dig. Olha lá, falei. Dig é muito forte. Mas eu não curto muito, não. Pois é. Não gosto. Pronto. Pronto. Passamos. Estão gostando, galera? Vale série? Assim, série que eu falo é mais dois, três vídeos, sabe? Nesse ritmo, né? Porque nesse ritmo aqui vocês acham que vai muitos episódios? Não vai não, velho. Só que é aquilo, né? Tem canto. O que mais que tem? Tem... Tem head. Tem muita coisa. Sei lá. Se vocês curtirem a ideia, a gente faz. Curtiram? Tem que curtir mesmo. Literalmente. Deixar o like no vídeo. Comentar. Lógico que nem todos vão comentar, mas... Quem tiver disposição, deixar um feedbackzinho, a gente faz, hein? Eu animo, hein? Eu animo, hein? Já aviso de antemão pra vocês que se depender de mim... A gente firma esse... Esse esquema aí. A gente faz um crystal completo. Só pra não ficar um vídeo só feioso, né? Um vídeo solto. Deixar completinho mesmo. Início, meio e fim. Ficar mais legal. Vale um cafezinho? Pedir pro brother fazer um cafezinho lá? O que vocês acham? Já tá na hora de um cafezinho? Eu costumo tomar um café umas quatro horas. É, quatro horas agora. Aí dá pra continuar. Aí dá pra fazer até zerar. Então, pô. Se você for continuar depois disso aqui ainda, você é maluco e deve continuar mesmo. Caramba, você é maluco e deve continuar, hein? Esse cara é ousado. Ó o Bill. Vai descolar um Eevee, né, brother? Eu quero, hein? Vou lá agora, filhão. É nem depois, não. É agora. Quero meu Eevee. Você é louco? Eeveezão. Umbreonzão. Shinão. Ô, falar uma coisa pra vocês. Vocês ficariam chateados comigo? Se eu usasse métodos alternativos pra deixar o Umbreon shiny? Vocês não iam ficar chateados não, né? Não ia não, né? Eu tô perguntando por respeito, porque eu vou fazer isso de qualquer jeito. Mas é que o Umbreon shiny é tão bonito. Eu acho que vale, né? Usar um métodozinho diferenciado pra conseguir ele. Vocês não acham? Vou fazer isso então. Calma, deixa eu só garantir ele primeiro, né? Se eu conseguir chegar no cara. Eu acho que é por aqui, ó. Não. É essa casa aqui, ó. Ô, família bonita. Cadê? Ó, os caras. Cadê, brother? Obrigado, brother. Descolou já, né? Sudowoodle! O que o Sudowoodle tá fazendo aqui, mano? O que o Sudowoodle tá fazendo aqui, velho? Fala pra mim. Ele é maluco. Ele é louco. Não, ele soma. Ele soma demais pra equipe. Ele é diferente. Cadê? Não tem, tá vendo? Não tem espaço na party, filhão. Chora. Chora sem Eevee, que é melhor. Então, vamos de novo. Here we go again. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, we got. We got. The Eevee, bro. Aí você vem aqui na Moonstonezinha. Se a sua versão é igual a minha. E seja feliz, brother, com o seu Umbreon. Nossa, ó. Ah, não. Not Able. Vagabundo. Eu vou descobrir o método pra evoluir esse camarada aqui. Fica tranquilo. Não é problema, não. E aí eu volto. Beleza, galera. Tô de volta. Passou aí alguns bons minutos. Mas, eu fiz o que falei pra vocês. Deixei o Eevee Shine. Certo? Fica aí cinzinha. Bonitinho. Vai ficar mais legal ainda quando eu virar Umbreon. Porém, ele não evolui por Moonstone. Ele evolui por... Normal. Então, tem que deixar a amizade no talo. Aproveitei pra dar um empurrãozinho nisso também. Pra não demorar muito. E... Jogar de noite. E evoluir. Subir um level com ele. Por que que eu tenho que tomar cuidado aqui agora? Porque, como eu disse, a amizade do bicho já tá lá nas alturas. Então, assim... É... Qualquer level que ele subir, ele vai evoluir. Entendeu? Só que, como ainda tá de dia... Ele vira Ispion. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer o Umbreon. Sem contar que eu só vou evoluir ele pra Umbreon mesmo. Lá pro level 30. Porque aí, sim... Ele vai ter aprendido, por exemplo, o Bite. Depois ele aprende frente a ataque, como Umbreon. E aí, meio que tá de boa também. Apesar do Bite ser um pouco melhor. Por conta do Flint, né? Mas, assim... Não é pior dos casos. Porém, a gente... Vai tentar deixar ele o melhor possível. E aí, eu vou ter que dar uma segurada na evolução. Tomar muito cuidado com os gatilhos, né? Porque... Se for na correria, na loucura, filhão. A chance de fazer cagada é muito grande. Muito grande mesmo. Então... Vamos bem na moralzinha. Passar aqui na Burned Tower. Encontrar o Elzine, né? Ainda não vai rolar batalha contra ele. Esse aqui é o Morty. O líder do ginásio. E aí, tem o Silvão ali, né? Sem dúvida. Silvinho. Vamos enfrentar o Silvinho. Muito louco o Yveshine, né, cara? Eu acho bem maneiro. Vamos lá. Router. Aí, já tá com o Router. Tá vendo? Você é louco. Outro nível. Outro nível mesmo. Pior é que eu não tenho nada. Literalmente nada pra atingir esse cara. Mas eu tenho um Bitezinho aqui. Eita! Ah, não acredito nisso, velho. Puxa, era a minha oportunidade, mano. Subir mais um nível ali com o Yveshine. Olha isso. Os caras estão Destruction Man, hein? Tá maluco, velho. Os caras estão Destruction Man in the world. Tudo bem que só o Cadabrinha já faz a festa aqui, já, né? É Cadabra, né, mano? Cadabra é outro nível. Ok. Caiu no buraco. Não tinha isso, né? Pois é. Não tinha. Agora tem. Tá lá, ó. Tudo cinzinha aí. A impressão que dá é que os caras estavam, tipo, Petrificado, mas... Estavam descansando mesmo. São irmãos, né? Então... Na verdade não tem nada a ver. Não são irmãos coisa nenhuma. São pokémons aleatórios que viraram eles, né? A gente não sabe exatamente qual. Imagina-se que sejam as Evolutions, talvez. Sei lá. A história diz isso, né? Três pokémons que morreram no incidente da torre queimada. E aí, quando foram revividos, acho que pelo Ho-Oh, mesmo? Ou pelo Lug, eu não lembro agora. Não. O Ho-Oh foi o responsável por tacar fogo, eu acho, né? Ou não? Não. Nada a ver. Nada a ver. A luta. Foi uma luta que teve. Pois é. Foi o Ho-Oh que reviveu os caras. E aí... Reviveu eles com uma certa tunagem. Uma modificação. E aí os caras viraram os cães lendários. Monstros que a gente conhece hoje. É mais ou menos isso a história. Mais ou menos isso. Pode não ser 100%, mas a base é a mesma. É essa daí que eu falei pra vocês. Parece mentira, né? Uma coisa meio fantástica demais, mas é a realidade. É a realidade, mano. Level 16 ainda. Rapaz, é só no 21 que tu evolui, né? Se eu não tô enganado. É um investimento, assim, absurdo, né? Que a gente tá fazendo aqui. Pra ter o camaradinha. Vulgo... É... Crobat. Eu sempre uso Crobat. Quando eu venho pra essas bandas aqui. Eu gosto muito dele, cara. Puxa, eu acho ele... De aparência, assim, maneiro pra caramba. E forte, né? O bicho é forte. Eu acho que nas novas gerações ele se tornou mais forte, mas... Sei lá, né? Caraca, mano. Qual que é o lance aqui? Aqui não tem jeito. Aqui é save state neles, né? Como que você não vai usar um save state numa parte dessa? Não tem condição. É, beleza, né? Ok. Foi deixando, a gente foi indo. Ah, usou Curse. Maldito. Ah, fala merda, velho. Que que é isso, mano? Não é possível, não. Muita Appellation pro meu gosto. Ah, aqui ele não usa, né? Esse pertalhão, sabe? Porque não vale a pena. O bichão merda. Você colocou pra dormir? Ou o quê? Não, né? Não, não colocou pra dormir coisa nenhuma, não. Level 17. Boa. Fluffy neles. Beleza. Ok. Aqui, ó. Nossa, deu bom. Deu certo. Que miracle. Né? Miracle Arts. Thunder Punch. E aí, garoto. Thunder Punch. Já Elvis. Opa. Aê, boa. Isso aí, mano. Eu não sei até onde eu vou jogar aqui, não. Se eu tivesse bem, assim, fisicamente, totalmente bem, eu ia longe, viu? Como eu tomei o zorginho da garganta, etc e tal, não vai dar pra estender tanto. Mas, pô, dá pra fazer um bom progresso. Acho que eu só não vou chegar na parte do Price, mano. A parte do Price já é meio chata, né? Mas, assim, até a parte do Chucky ali, fazer a parte da Jasmine também é suave, Knight. Sei lá, pelo menos pra mim. Eu enxergo meio que dessa forma. Caraca, velho. Vai lá, Fluffy. Thunder Punch. Beleza. E é isso, cara. Opa. Nem a pau, nem a pau. Não evolui, não. Tá maluco? Tá vendo? Quer evoluir já. Falei pra vocês. Só que aí ele ia virar Ispion. E ninguém quer Ispion, né? Apesar do Ispion ser muito bonito, muito lindo. Mas o... A gente já tem aí um... Nossa, Ice Berry. Nunca nem vi. Ah, tá. Deve ser pra descongelar, né? Faz sentido. It makes sense, man. Que mais, que mais, que mais, que mais, que mais? Mais nada. Mais... Absolutamente nothing, man. Thunder Punch. Thunder Punch. Beleza. Já esperava isso mesmo. Era a intenção mesmo. Night Shade. Doidaço, hein? Doidaço mesmo. Fire Punch. Boa. Psy Bean. Com certeza no lugar do Confusion, né? E Psy Bean no... Nossa, olha aí. Também essa luta aí, pelo amor de Deus, né? Ai, essa luta é absurda, cara. Gangão. É Nervous. Nervous Boy. Ó, não afetou eu. Caraca, mano. Como não me afetou? Tá com insônia, pesada? Não. Eu vou morrer, velho. Caraca, eu vou perder pro cara, mano. Puts, grilo, velho. O maluco é brabo mesmo. Eu não esperava isso não, cara. Nossa, ele tem um Gengar. Meu, que Gengar admirável, hein? Que Gengar, hein, filhão? Christ's sake, man. Vamos lá. Esse aqui não é difícil não, pois esse aqui é suave. Pronto. Tranquilo. Vou ter que ir com tudo pra cima, galera. Senão lá não vai passar não, mano. Vou ter que ir pra cima mesmo. Arrebentar o cara. E dá pra fazer isso facilmente aqui, né? Ah, até um desgramadão atacar o primeiro. É um salafrário imundo. Puts, grilo. Olha o nível desse Gengar. Vai se tratar, meu irmão. Mano, vai se lascar. Que que é isso, velho? É muita apelação. E tem mais, né? Só que eu acho que o resto é Raulter. Pô, você tava guerreando tão bem, ô Fluffy. Eu até achei que você ia vencer essa pra nós, mas... Puxa vida, você não fez isso. Cara, quem que tem aí? Tem um Zubat. Só se o Zubat fizer a boa pra nós. Só se for isso mesmo. Porque... Sei lá, né? Baitizão. É, fraco. Eu sei que é fraco. Mas deixando ele confuso, paralisado e quase sem conseguir nos acertar. Aí. Tá vendo? Funciona. Funciona mesmo. Aí tem mais um vagabundinho aqui. Confuse o Ray nele. Manda o Bellsprout da zoeira aí. É, bem na zoeira mesmo, hein? Pra tirar onda mesmo. Cara, foi uma boa luta, vai. Ixi, ele já tá confuso, pô. Foi burro, hein? Parabéns. Mereceu. Mereceu. Foi burro demais. Ah, caramba. Calma aí, amigo. Meu Deus. Olha o nível do cara, véi. Nossa, galera. Olha isso. É confuso, cara. É confuso demais. Olha isso. É confuso demais, cara. Não, não é não. Isso aqui é burro mesmo. Aê, garoto. Lindo. Quero ver se arrebentar esses caras de novo com o cadabrão, hein? Cadabrão Destruction Man. É one hit até chegar o cara, né? O problema é quando chega o cara. Aí chega o cara, você muda. Aí você manda o Eevee. Aí você manda assim de ataque até não aguentar mais. A ideia era essa, pelo menos, né? Aí você manda a Fluff, manda a Thunder Wave. E aí você vai pra cima do cara, mano. Olha, quase que a Fluff conseguiu derrotar ele. Ficou no quase. Ah, é. Agora eu tô mais rápido também. Então eu posso chegar aqui de Psybin e destruir. Era só ter feito isso desde o princípio, na realidade, né? Você tira ali a velocidade do Gengão. E aí tá suave. Hum, tá Easy Piece. Shadow Ball ou Shadow Punch? Nem vi ali. Shadow Punch nem tinha. Shadow Ball, né, amigo? Shadow Punch. Cadê Shadow Punch? Mentiroso. Shadow Ball, filhão. Você é louco, monstro. Cadabrão aprende. O que o cadabrão não aprende? Fala pra... Ai, o que eu tirei? Teco. Nossa, falei ai de uma maneira, né? Ai, 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 ai. Ecrotic Dance Theater. É obrigatório hoje em dia? Hoje em dia, na época... Não, não... Ah, obriga... Nossa, já vão enfrentar os caras? Caramba, mano. Que da hora. Aí, ó... Aí, ó... Que bonito, Jotian. Ah, é? Você tem Shadow Ball agora? Olha aí, meu amigo. Você bate mesmo, hein? Ué? Ah, tô tirando meu Acuris. Que salafrário, mano. Eita, tá me ligando, véi. Minha mãe está me chamando. Está me chamando. Estou me chamando. Estou me chamando ou calling? Calling, né? Estou me chamando. Oh, Vaporeon. So beautiful. Tem como não gostar das Evolutions, né, rapaziada? Fala a verdade. Esse bicho nasceu pra ser bonito, mano. Nossa, olha esse aí. Feio que dói. Olhando assim, Sprite... Sprite-amente falando. Os outros que a gente viu até agora é mais bonito, né? Joe tem o Vaporeon. Fala a verdade. Be honest. Be honest. Claro que é, mano. Mas o meu vai ser azul. É, o meu vai ser blue, filhão. E aí, blue vai ser diferenciado, né? Blue vai ser different. Mas está lá. Opa. Não, não vai evoluir não, amigo. It's not time yet. Ainda não é o momento. Vamos lá, vamos. Opa. Não, é aqui mesmo. Está certinho. Tem você. Flareonzão. Diferentão também. Legal pra caramba. E... O Ispion. Espião. Porque ele deu um burn ali, por isso que zoou tudo. Mas até que foi. Até que foi, né? Cuidado pra ele não... Não coisar. Não evoluir. Só pra mostrar pra vocês só. Vocês devem estar curiosinhos pra ver, né? Mostrar pra vocês só de curiosidade, tá? Ó, se evoluísse, ia acontecer isso. Ó, Ispion Verde. Tem quem goste? Tem. Eu particularmente não gosto muito, não. Então, eu não vou fazer isso. Vou sempre falar não. Bom. Cadê? Quem que vai descolar o surf pra nós? Eu venci todas vocês. É o tiozinho aqui, ó. Não muda. Cadê? Pronto. HM03 o surf. Acabou o problema de... Golpe aquático pro... Coisa. Tá resolvidaço. Simples assim. Então, dale surf no Croconal. E é isso. Só vamos então, galera. Mais um pouco. Vocês aguentam, né? Então, fechou. Vamos nessa. Let's make a do it. Não peguei o strength ali. Nem sei se já tem como pegar. Tendência obrigatória já a pegar. De repente, né? Cara, por enquanto tá valendo a pena manter o Eevee. Mas se bobear, vale mais a pena ainda mandar o Zubat. Pra ele virar Golbat pra enfrentar o Chucky. Acho que é mais válido. Bem mais. Muito mais. Psyduck. Vamos lá. É. Tá quase já. Tá bem perto. E ele já tá bem brother. Então, rapidinho ele vira Acrobat. Isso que vai ser legal. Não vai ficar muito enrolation, não. Nossa. Que poderio, hein? Ô, imundo. Caraca, vai se lascar, ô, bicho. O cara é um cara, mano. Cê é louco. Viu o nível dele? O golpe do maluco? Absurdo, velho. E eu nem compreendi o que sucedeu ali de tão brutal que foi. Ó, o cara ataca primeiro, mano. Realmente é um absurdo. É um bird diferenciado. Ninguém dá nada, né? Só porque o bicho é feio que dói. Mas é eficaz, hein? Pelo menos demonstrou certo perigo ali que eu... Fiquei em alerta. Estado de alerta. Elite Life não vai rolar. Porque o bicho é voador, né, mano? Aí, deu conta sozinho. Só a Evolution que não deu conta sozinho, né? Aí tá querendo demais, né? Vai, meu filho. Obrigado. Chatenho, hein? Isso aqui é tudo em prol do level, sacou? É tudo em prol do level. Subi de nível e é isso. É isso, basicamente. Caraca, mano. Tempo seco ainda, né? Pra variar, o tempo tá seco. Preciso de uma água. Eu vou até pedir esse favor pro meu irmão, mano. Pra ele trazer um pouco de água pra mim, porque... Garganta já não tá legal, ainda mais esse tempo seco. Se torna um combo, né? Um combo terrível. Ok. Tô tentando subir o bicho de nível. O Zubat tá difícil, né, galera? Tá difícil subir o Zubateiro de nível. Fala a verdade pra você. Tô sentindo essa dificuldade aí, cara. Essas partes todas aqui era pra tá o Zubate, mano. Tudo bem que contra Pikachu é mais difícil, né? Zubate ganhar do Pikachu é uma coisa mais... Inusitada, por assim dizer. Silverzera. Ok, vambora. Musiquinha agradável. Musiquinha é very agradável. Essa é uma realidade. Essa é uma verdade, né? The music is very, very, very good. Simbora, então. Hum... Não, Bellsprout não. Esquece Bellsprout, amigo. Ó o Hotcakezão. Nossa, que dano, hein, Hotcake. Dentinho tá bruto. Krabby. Sempre lembro do Krabby do Ash, não tem jeito. Marcante, marcante, né, galera? Muito marcante. Tá, beleza. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deu um cortezinho aí pra tomar uma água. Mano, tá tenso de verdade, cara. Sensação muito estranha, sabe? Muito ruim. Nossa, eu não passei no centro Pokémon. Tá de brincadeira comigo, velho. Como que você não passou no centro Pokémon, velho? Jesus Christ, man. Don't do this to me, man. Don't do this to me. Ivisão, ó, Ivisão, ó, Ivisão. Subindo, hein, subindo, hein. Ivisão é brabíssimo. Tem ajudado pra caramba com Shadow Ball, né? Bastante mesmo. Tá, vamos lá. Aqui tem algum item que eu acho que eu nem vou saber. Ah, encontrei. Nugget, beleza. Deu bom, deu bom, galera. Show. Só vamos, só vamos. Olivine City. Tem um Dino ali, obviamente, todo mundo sabe, né? Não é novidade, não. Falando assim, parece que nunca jogou. Tem um Dino ali, alguma outra coisa aqui que eu tô vendo. Ó, esse lugar aqui, mano. Lighthouse, diferentão, hein. E esse Lighthouse tá diferenciado. Acho que eu prefiro esse do que o outro, sabia? Eu acho. Cara, o que eu fiz, mano? Ah, tá. Eu mandei um Light Life. Que loucura. Tô até vendo esse bicho vindo pra cima como um retardadão. E aí vai dar ruim, mano. Eu não quero que isso aconteça. Afinal, é um Knockdown, né? Forma evoluída já. Level 25. Ainda não, amigo. Ainda não. Só no 30. Só no 30. É triste. É triste. Só no 30 é triste. Mas é o melhor a se fazer no momento, viu? É a melhor coisa a fazer. Confira em mim. Não mata, hein, amigo. Beleza. Pelo menos essa série, esse vídeo, ele tá bem variado, o time, né? Não tá aquela coisa de usar só o inicial e tal. Isso é legal. Isso é válido. Vocês gostam disso, não gostam? Uma parada mais variada. Fica mais insano, né? O bicho evoluiu? Tá no 21, evoluiu. Quer dizer, vai evoluir, né? Assim espero. Veremos. Veremos. Evoluiu nada. Evoluiu coisa nenhuma, rapaz. Mané evoluiu o quê? O cara nem sabe o que é evolução, filhão. Não, ele não evoluiu mesmo. O cara é um salafrário. Agora vai. Agora eu quero ver, hein, jogo. Obrigado, jogo. Agradeço de coração. Golbat, aproveita que vai durar pouco, viu? Já adianto pra vocês. Vai durar nada. Assim que o bicho evoluir de novo, já Elvis. Adios, my friend. Vocês vão... Tá muito mais acostumado com o Crobat do que o Golbat. Golbatzão legacy. Total. Total. Mas ninguém tá se importando, né? Todo mundo quer ver o bicho diferentão mesmo. Final form. São raras as pessoas que gostam da outra forma do cara, né? Olha só. Caraca, vai ser próximo mesmo. Que legal. Isso é muito bom. Vamos lá. Trocar aqui pro... Pra Fluffy. Pô, dá pra postar esse vídeo hoje ainda, hein? Essa é a vantagem do para a gravação. Ainda vai um pouco longe, mas... A vantagem é essa. Quick Attack. Beleza. Acho que tem um item aí, exatamente. Uma Harry Candy, inclusive. Muito bom. Vou usar no Eevee. Por que não, né? Por que não? Why not? Why not? Usa no Eeveezão. Aqui o segredo é aqui, né? Tá vendo? Esse é o segredo. This is the secret. Ah, não. Era Quick Attack, véi. Aí foi um vacilo muito grande. Mas tá tudo certo. Muita calma nessa hora. Sobe aqui. Troca ideia com esse cara. Na verdade, esse cara é poucas ideias. Ele quer meter um murro mesmo. O que acontece com quem só quer meter um murro? Uma hora é esmurrado, fi. Pois é. Foi esmurrado, tá vendo? Nossa, há um item ali secretão. Olha só esse ambiente. Tem até uma comida ali. Eu já entendi, Jasmine. Seu bicho tá mal. Igual eu, né? Eu também tô meio mal. Vou pegar uma poção lá pra nós, então. Uma pra ele e uma pra mim. Você é louco. Tá, beleza. Nossa, caí aqui, véi. Caí num lugar que não sei não. Meio estranho, viu? Vamos ver. Eita. Nossa. Sou obrigado a cair. Tem jeito não. Caí aqui. Eita. Caí aqui. Tem uma outra quedinha aqui ou nem? Não. Aqui tá... Nossa, era uma TM, cara. 34? Impossível ser o Shockwave. Impossible. Deve ser outra coisa. Não. É. É o Swagger. Que lixo. Sacanagem chamar o bagulho de lixo, mano. É lixo não, pô. O Swagger já salvou vidas. É raro, mas... Né? Situações adversas. Safarizone ali? Nunca fui. Pensa num jogo que o Safarizone é fraco. Praticamente você nunca vai. É aqui, né? A não ser que isso é coisa minha. E vocês sempre vão. Né? Só se for isso. Ó o Laprinhas. Lindo, né? Lindo demais esse Lapras. Nossa. Very, very emotion. Pronto. Evoluiu. Ô louco, Starkão. Sério isso? Sério não. Não durou nada. Foi só uma transição. Se liga. Vai vendo, vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Ó. Olha lá. O quê? Golpa te desenvolvem? Mas já. Já. Virou meu brother. Virou meu amigão. Ó. Fiz até um bocejo. Bocejo não. Um boche. Como é que fala? Quando bochecha água. Tem um nome, eu acho. Um nome técnico. Deve ter. É isso, ó. Crobat. Esse é o nome técnico. Quando você coloca água na boca e chacoalha, o nome técnico disso é Crobat. Viu? Aprenda essa lição hoje e nunca mais se esqueça dela. Vai ser importante. Pra sua vida. Crobat. O que você tá fazendo? Crobat. Tá fazendo Crobat aqui, ó. Sacou, galerinha? Ou não sacaram? Sacou ou não sacou? Sacou, né? Você é inteligente. Tu é smart guy. Ai, caramba. Não mata o Eevee, não. Dá uma aliviada aí. É que era o alienzão, né? O alienzão é cabuloso mesmo. Sai fora. Não evolui ainda não. Ainda não é o momento. Confia, Eevee. Ixi, as Realizants aí. As medonhas Realizants. Depois que você aprende, fica fácil. Hoje em dia, eu acho que eu tô até preferindo mais o Soul Silver do que o Coisa. Porque é bem facinho essa parte da Realizant. Falei tudo errado. Sem nem falar direito, filho. Recover. Olha, o monstro. Vocês falaram que ele é feio pra caramba, né? Achei sacanagem com o peixão. Não achei ele tão horroroso assim, não. Mas... Sei lá, né? Rolaprinhas vermelhinhas aí. Cianowood City. Cheguemos. Cianowood City. É, rapaziada. Centro Pokémon. Prioridade, prioridade. Aqui, ó. Secret Potion. Isso. Obrigado. Eu zinão. Sem dúvida. Aquela bela... Bela Battle. Shadow Ball. Colocou pra dormir. Ô, Vagal. Que monstruosidade, hein, amigo? Vai se tratar, pô. Cara bruto demais. Olha aí, mano. O cara mata mesmo. Rapaz, você é um matador mesmo, hein, bicho? Você é um vagabundão mesmo, hein? Não quer deixar os caras serem felizes e ter evolução na vida. Quer ver os caras na merda mesmo. Nossa, por que eu mandei você? Burro. Burro. Era pra ter mandado o Eevee, velho. Fez merda. Fez merda. Cadabrão. Ô, cadabrão. Não é o Rissui, não. Pra você tacar fogo no cara, mano. Para de ser burro também. Nossa, mano. Eita, agora... Quick Attack vai fazer a... Ah, o cara tava cansado, mano. Ah, perdi mesmo. Já era. Caraca, tem isso, mano. Eu não lembrava que perder uma vez já era. Triste, hein? Nossa, triste pra caramba, velho. Você se sente o quê? Um merda. Olha o poderio. O chute do cara. O pior é esse malandro aqui, sem golpe fly. Sem golpe fly, isso é uma piada, mano. Desculpa falar assim com você, mas sem golpe fly, você não é muito útil, não, velho. Nem golpe poison você tem. Nem sei se nessa geração você vai ter. Cross poison, sei que não existe. Eu acho que foi uma cilada, hein, eu ter usado esse camarada. Nossa, eu tô muito na merda. Tirando, é claro, o monstro aqui. É um monstro, né? Cara, desculpa. Nossa, é muito legal esses Pokémon, né? Mata não. Obrigado. Obrigado por não matar o cara. Beleza, muito bom. Very good indeed. Vamos lá. Mais uma battlezinha aqui. Nossa, eu vou precisar do strength. Vou precisar no banheiro também. Bebe muita água, já sabe, né? O resultado é o mesmo pra todos. Pronto, galera. Voltei, mas é por pouco tempo, mano. A garganta realmente tá doendo, cara. Tá doendo pra valer mesmo. Você tá maluco. Absurdo. Precisa do strength, né? Eu tava observando. Eu esqueci, mano. Esqueci total disso daí. Isso é um vacilo muito grande, né? Porque sem o strength, meu amigo, fica difícil. Não dá nem pra avançar. E o pior de tudo é longe. Mais ou menos, vai. Mais ou menos. Foi um vacilozinho aí. Mas tá tranquilo. Dá pra correr atrás do preju. Não dá não? Tem que dar, né? Tem que dar. Mostrar pra vocês onde é que é. Só usar um shadow ball aqui, ó. Mais um. Quase evoluindo, mas... Quase subindo de nível, na verdade. Enfrenta mais um crab. Eu acho que esse crobat é cilada total, velho. Vai por mim. Aí você já pode até usar sua Harry Candison. Vivizão. Level 28. Só vai ficar de noite. Acho que quando der 6 horas. Daqui 15 minutos. Pode ser que eu ainda esteja aqui. É, provavelmente. Aí tem que deixar o bicho no 30, né? Ó, não é que tem umas batalhas perdidas mesmo? Rapaz. Que nível, hein? Que nível. Que nível agradável. Olha que muito louco, mano. Starman. Isso é louco. Acho incrível. Acho o Incredible Machine, mano. Ah, é a Swimming Girl. Nem prestei atenção. Nem vi se mudou alguma coisa. Vocês repararam? Eu não reparei, mano. Pra mim não mudou nó, fim. Não é pra mim que sou leigo, né? De repente. Beleza. Cuidado com esse gatinho, mano. O gatinho é um perigo, velho. O bicho sai da coisa e já sai pra querer evoluir igual louco. Olha, você viu? Quase, hein? Quase, quase, quase. Aparentou ali a Evolution. Mano. Tá. Eu acho que eu sei onde é que eu deixei pra trás. Fico imaginando vocês assistindo e pensando. Ei, Starkão. Tá esquecendo, brother. Uma parada tão importante. Aliás. Se eu já quiser ir lá entregar a poção secreta, eu posso. Não é verdade? O que me impede? Nada. Pior é que eu pensei no Strength, sabia? Eu pensei mesmo. A hora que eu vi. Antes do ginásio eu falei. Cara, será que eu não preciso do Strength? Eu pensei no ginásio. Eu pensei assim. Ah, não. Mas pro ginásio não precisa. Qual que é o problema disso tudo? É que eu pensei no ginásio. novo no HeartGoldSoulSilver. Não nesse daqui. E nesse aqui precisa, né? Então é uma falha aí, mas de boa. Beleza. Prontinho. O bichinho agora tá benzão. Muito bom. Será que ela também desce isso aqui pulando igual um louco? Ou não? Boa pergunta, né? Boa indagação. Bom, vamos lá. Vamos na Morelvers. Vou pegar o Strength primeiro. Me permitam. Sejam pacientes. Vamos pegar o Strength lá. Speed Run de pegar o Strength. Speed Run de pegar o Strength. Já vou aproveitar e já vou pegar o Rock Smash aqui. Melhor coisa, né? Ultra Ball. Nossa, que lindo. Não tem? Não tem? O cara que vem e tromba contigo. Coisa antiga também. Pra você ver o nível. Mas, ó. Será que dá pra encontrar os cães lendários, galera? Tenho a maior curiosidade, sabia? Ah, tá. Não tinha Strength. Entendi. Era só o Rock Smash mesmo, né? É isso? Creio que seja mais ou menos essa linhagem aí. É loucura? Total. Mas era assim que funcionava. Puxa vida. Dura colocar na Fluffy. Ou no... No Croconal. Aí é estragar os caras. Rock Smash é podre, mano. Rock Smash é podre. Não vale a pena, não. Ah, mas o que eu faço? É, eu abro mão do Bellsprout. Coloco um outro camarada aqui. Que eu não vou mais precisar de Flash por agora, eu acho. Sei lá, né? Não sei. Talvez precise. Sudowood. Não vou nem imitar mais o Sudowood. Porque senão a garganta aí vai pro Beleleu mesmo. Aí ia ser muito burro, né? Querer imitar o cara. Nossa, tirei logo o Rock Troll ainda. Só pra deixar o bicho... Medíocre, são. Sem Rock Troll. Dá sacanagem isso daí. Mas tá bom, vamos Nelson. Quanto tempo? Pra seis? Dez minutos. Dez minutinhos, dá seis horas. Tecnicamente era pra ficar de noitão. Ah é, mas tem que ver se o horário acompanha, né? Olha lá. Monday. 3 e 5 PM. Eu acho que não vai ficar de noite tão simples assim, não. Ah não, mas tem como manipular, não tem? Não, não tem nada. Não, eu acho que tem sim. O carinha falava alguma coisa. Cara, eu acho que tem como manipular esse Poké Gear. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, vamos ver. Se é o que eu tô pensando, eu vou até salvar. Porque vai que eu faço cagada. Mas se é o que eu tô pensando, galera... Vamos ver. Ah, olha só, tá vendo? E aí, resetei o relógio. Aí ele vai perguntar pra eu... Colocar o horário, né? Legal. Se eu falar que já é tipo 8 PM. Você aceita? Uau! Haha, moleque. Não precisa mais mexer com horário de computador. Tá vendo? Viu a mandraquinagem? Que legal, né? E eu esperando dar 6 horas na vida real. Ia ficar... Ia adiantar muito. Ainda bem. Eu só não tô me sentindo idiota porque... O bicho ainda não atingiu o nível que eu preciso atingir pra evoluir. Então, assim... Não foi tempo perdido, não, cara. Legal isso, né? Stark. Alguém vai perguntar... Stark, como é que faz isso, cara? Se for essa versão... Pra baixo, B, select. Antes da intro. Aí já era. Aí você cai nessa tela aí. Certo? Pra baixo, select, B. Resolveu o seu problema... De timing. Beleza. Tá level 29. É, esse vídeo não vai terminar sem o Ambron Shine, viu? Agora... Decepção. Esse Croconal aí, mano. Não sei, não. Acho que eu fiz uma merda. Acho que não tinha necessidade nenhuma, tá ligado? Ah, mano. Você matou o Eevee mesmo, seu canalha? Isso é de uma canalice absurda. Nossa, lindão, né? Gigantossáurico. Não, mano. Eevee de novo, não. Pô, para de ser animal. Surfe neles. Surfe neles, surfe neles. Ah, vagal. Cara imundo, hein? Cuidado. Pronto. Subiu de nível, Eevee? Subiu nada. Nem contou. Não, contou sim o XP. Tem que ter contado, pô. Deve estar, tipo assim, muito próximo de conseguir. Muito, muito, muito próximo. Mesmo assim, para valer, tá ligado? Aproveitar e enfrentar o resto dos caras que precisam enfrentar, né? Acho que poucos agora. Talvez você. Não, você acho que eu já enfrentei. Ou não. Não, não enfrentei, não. Olha lá, ó. É, eu acho que é o lance do traje mesmo. O lance do traje. Mas, pô. Imagenzinha assim é meio... Não tem nada a ver, né? Mas, para a época, era o que tinha, né? Assim, para o game, lógico. Tinha já gráficos avançadíssimos. Ou não. Tinha, tinha sim. 2000? Que isso? E como tinha? Bom, é fato que vocês vão ver agora... Uma coisa muito linda. Eu não estou falando da Swimmer. Estou falando do meu Umbreon Shineson. Ó, 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 ó. Vem, monstro. Sai da jaula. Olha aí, galera. Diferenciado, né? Eu vou confessar. Eu não gostei desse sprite dele, não. Mas a cor é uma combinação muito incrível, né? O preto com o amarelo já fica insano. Mas, pô, preto com o azul fica muito legal. Esse azul brilhante. Putz, incrível. Real nice. Ah, agora nós temos que ver se valeu a pena mesmo ter um Umbreon Shiny. Ou se foi, né? Só uma coisinha nada a ver. Sei lá, mano. Eu espero que tenha valido a pena. Já pensou fazer um Shiny Hunt nesse jogo? Ia ser muito legal, hein? Ia ser very nice. Bom. Agora vai, agora vai. Eita. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Fiz confusão, galera. Caraca, mano. Strange Crystal. Meu Deus, o que eu fiz, cara? Diz que é mais perto. Diz que é mais perto. Ah, é perto. É na cafeteria de Olivine. Putz, grilo, mano. Mudou mesmo, hein? E eu achando que o Rock Smash ia equivaler. É um maluco, né? Faz o seguinte, ó. É. Smart guy. É aqui que pega o Strength. Cadê a cafeteria? Aqui, ó. Você? Não. Você, então. Isso mesmo. Pronto, galerinha. É isso. Verdadeiro poder agora está em mãos. E eu continuo ensinando ele pro Sudol. Agora vai, pra nós encerrar o vídeo, pô. Pra nós encerrar o videão. No estilo. Né? Faltou um golpe voador pro Crobat? Vou colocar o Fly nele. Vamos ver. Se muda alguma coisa. Né? Quem sabe. Quem sabe muda alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Agora sim. Aqui. 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 Aí tem mais uma Battle. Você é obrigado a mudar de Pokémon. Croconalzão. Croconalzão. Tá triste também, né? Normalmente ele é sempre um dos primeiros a evoluir. Normalmente ele é sempre que... Frases que não... Não combinam. Né? Nem um pouco. Vamos lá. Vou usar o Revive no... No Croconalzão. Não tô nem aí. E... Colocar ele em First. E vamo que vamo. Enfrentar o Chuckyzão pra fechar o vídeo. O Chucky tá quebrando tudo aqui já. Caramba, mano. Cabuloso. Cabulosíssimo. Vamo lá. Cadabra. Psybin. Boa. Very good. Tamanho do Polio Ref, mano. Cê é louco. Insano. Insano. Gigante, véi. Colossal, mano. Tô confuso ainda, hein? Vixe, mano. Aí já era. Acabou as esperanças? Provavelmente. Que agora ficou tenso. Confuse Ray. Quick Attack. Aê, um Brownzão, filhão. Honrou. Honrou e não foi pouco. E agora... O bom é que cê pega o Fly. E... Fly ajuda, né? E pelo menos vai ser um movimentinho aí pro... Pro nosso... Crobatinho. Que tá meio fraco, meio apagado. Mas... Pode ser que com o Fly ele melhore. É o que todos nós esperamos agora, né? Não sei se aqui tem os poderiozinhos. Nos golpes. Não dá nem pra ver, ó. Tá vendo? Se eu tento clicar, não vai. Mas é isso, galera. Foi um bom vídeo, vai. Uma hora e pouco de gameplay, tá bom. E aí, curtiram? Se curtiu, deixa nos comentários. A gente continua depois. Beleza? Bração. Se cuidem. Falou. E aí... E aí...